Música Olha o contra-ataque, a bola com craque, certeza de gol É o Marcel Capretes comandando e a torcida cantou Que categoria você é quem brilha, só tem fera trazendo alegria É o futebol, o esporte show Boa tarde telespectador, estamos chegando mais um sábado com o futebol esporte show Aqui na tela da TV Sorocaba SBT Obrigado pela permissão de entrar em sua casa e falar de futebol, falar de esporte neste sabadão Finalzinho de maio, outono brasileiro, vamos falar de futebol, futebol amador, futebol raiz, futebol de várzea Eu sempre dou espaço para esses times que jogam futebol, as brincas na boa, as brincas naquela, vale a zoeira Mas quando o bicho pega, todo mundo dá o máximo da vida Conheça a história de mais um time de várzea, mais um time amador aqui da região O projeto começou em um grupo de cinco amigas, onde a gente se juntou Pensando na possibilidade de se divertir, tudo Até então fizemos camisa, jogamos diversos amistosos Aí a gente viu que foi um projeto que ia para frente, e acabamos levando mais a sério a competição Que é o futebol set de Socite, que é bem parecido com o futsal E a gente está seguindo até hoje, a gente tem diversas amizades com diversos times de fora A gente motiva outros times também, e é isso, a gente gosta muito do que faz, a gente se dedica bastante A gente jogava junto, já um futebol de quarta-feira, aí tinha um outro time, de onde a gente saiu A gente começou com esse outro time, gostou da situação ali, de formar um time, de jogar futebol, de ter essa vivência A gente queria algo um pouquinho mais sério, que não encontrava nesse outro Então nós cinco resolvemos sair e montar o nosso time E é assim que se iniciou o Braza, trouxemos alguns amigos, foi indicando, crescendo, algumas vindas e vindas E hoje a gente está aí Sim, inicialmente a gente iniciou em cinco pessoas, a gente formou uma diretoria Porque alguns times anteriores que a gente jogou, a organização não era legal e tal Então a gente sempre primou pelo quê? Para a gente ter uma diretoria estruturada, para iniciar esse projeto antes de você iniciar o time A gente vai começar um campeonato agora nessa quadra aqui, que é a Taça de Jundiaí, pela Liga de Futebol 7 de Jundiaí mesmo Onde tem oito times, a gente espera ganhar o nosso primeiro troféu Que vai ser gratificante pelo projeto que a gente está um ano aí, amistosos, treinos E trazendo o amador de sociedade para a região também Mudou bastante coisa, a gente tem melhorado bem a parte de finalização, de formação tática mesmo Entender um pouquinho mais como o time pode rodar melhor Conduzir o outro time para a gente abrir espaço, realizar um contra-ataque da melhor maneira possível Conseguir fazer os gols de maneira mais efetiva mesmo Bem importante essa parte do treinamento, foi uma boa evolução Sim, com certeza, né? Você inicia um projeto, por mais que você faça uma análise legal no projeto ali Para ver para que sentido ele vai, para ver como vai ser feito esse projeto Quantas pessoas tem como pôr esse projeto Mas ele, assim, ao longo do tempo, ele tem que ter suas variações, né? Para que ele encaixe dentro da proposta, que é um time de futebol A gente iniciou um time como uma brincadeira Ao longo do tempo, assim, sentiu que o time foi melhorando Com algumas pessoas que vieram agregar Amigos que a gente trouxe para o time Alguns companheiros que trouxem uma outra pessoa Fez o teste com a gente nos dias de treino E aí deu sequência no time Então, a gente saiu de algo ali atrás que era apenas uma brincadeira E estamos caminhando para algo, assim, no mínimo amador É, em 15, né? Hoje a gente está em 15 Aí vai, um conhece o outro, aí vai chamando o outro Um amigo chama o outro, entendeu? Inclusive, tem até uma situação engraçada Que eu conheci um rapaz do Rio de Janeiro, que eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu acabei chamando ele para o time, ele abraçou super bem o projeto, né? Então, assim, é tudo uma amizade, né? Muita coisa, assim, muita coisa mesmo Eu vejo muita gente falando, ah, fui no primeiro jogo com tantos anos, assim Eu já, desde muito pequeno, frequento estádio de futebol Frequentei a vida toda, nasci muito próximo ao Parque Antártica, né? Palmeirense, frequentei muito lá, nasci lá nas Alamedas do Palestra do Itália Então, desde muito novo e hoje é a minha terapia, né? A parte de vir bater uma bolinha aqui, desestressar, é muito importante também Futebol na minha vida é, digamos assim, praticamente tudo Por quê? O meu pai foi jogador amador lá no Paraná por muitos anos E quando ele veio, era bebê praticamente aqui para Jundiaí Eu acompanho ele no futebol desde pequeno Ligas amadoras, campeonato industrial fui muitas vezes Então, eu acompanho o futebol desde criancinha Eu estou na beira da quadra olhando o futebol Eu estou, se não estou na beira da quadra, estou jogando Então, o futebol faz parte, completamente, uma boa parte da vida Eu jogo futebol desde pequeno, né? Jogo futebol desde pequeno, já tentei ser profissional Joguei em clubes grandes, né? Mas não deu certo, mas é, continuo, continuo Porque eu gosto bastante, né? É um lazer, ele é um antidepressivo, acima de tudo Então, eu gosto bastante Ah, não morre, porque a gente sempre busca também da nossa ajuda, né? Dar uma forcinha Eu, sempre que possível, também trago meu filho pequeno para assistir nossos jogos, assim Para ver também que tem um futebol amador Não é só ganhar muito dinheiro Vestindo a camisa no time europeu Ainda tem a VARES aí, muito presente Que é bem bacana e vale a pena Ah, não, porque ninguém quer perder, né? O futebol raiz é aquilo, né? Dar o máximo dentro de si, independente se é um amistoso É um campeonato amador É um futebol profissional Ninguém gosta de perder Então, todo mundo dá tudo dentro de si, dentro do campo, né? Então, acho que esse é o futebol raiz, né? Não pode ser aquele futebol que... Onde as pessoas jogam por jogar só por dinheiro Aqui a gente joga por amor, entendeu? E também a gente joga com muita raça, né? Então, acho que esse é o futebol raiz, né? Rapaziada, futebol é tudo Brasa Fênix tá aí, futebol amador Convida a todos Se tiver oportunidade, vai assistir um jogo Vai jogar, vai se exercitar Porque é muito importante A saúde é primordial a tudo Se você tem saúde, você tem tudo Se você não tem saúde, você, infelizmente, não tem nada Valeu, obrigado Que bacana É o futebol O futebol nunca vai morrer Pode diminuir o número de campinhos Pode ter mais atrativos pra molecada Tem celular, tem shopping, tem cinema Mas a bola, a gorduchinha ali Vai ser sempre a grande companheira, hein? Ah, que beleza Intervalo comercial Rapidinho, não demora nada Você ligado aqui no Futebol Esporte Show Neste sabadão, finalzinho de maio Bora! Obrigado pela sua audiência, viu, fera? No próximo bloco, tem a sua participação pelas redes sociais A gente já volta É o futebol esporte show Clínica Implante Real Transformando sorrisos e vidas Cuide da sua saúde bucal Rua Barão de Jundiaí, 533 Você que quer fazer o seu implante dentário Colocar seu aparelho ortodôntico Ou até mesmo trocar sua prótese antiga Vem pra Clínica Implante Real Agende já a sua avaliação Espaço Mamute em Jundiaí Almoço Self Service e Marmitex Delivery de segunda a sábado Das oito da manhã às duas da tarde Funcionamento no restaurante Das oito da manhã às dez da noite De segunda a sábado Espaço Mamute O Emílio Pilon, número 44 Vila Arens, em Jundiaí CM Corretora de Seguros CM Corretora de Seguros Trabalhando pela sua segurança E proteção do seu patrimônio Seguros para pessoa física E pessoa jurídica Financiamentos Planos de Saúde Entre em contato agora Telefone código 1145219131 Ou as redes sociais CM.seg CM Corretora de Seguros Lobby Viagens A sua nova agência de turismo Você de toda a região Você de Itupeva Não perca Excelente atendimento Venha conhecer Rua Jundiaí 145 Sala 20 Na Vila Vêneto Centro de Itupeva Uniefe Academia Tradição em Jundiaí Rua Maestro Farina 441 Na Vila Progresso Uniefe A sua academia Quando o assunto É a nossa vida financeira É hora de pensar Em alternativas Que trazem impacto positivo E se o melhor Para você Também for o melhor Para todos O Sicred É a alternativa Que reinveste recursos Na sua região Conte com soluções Ideais Como conta corrente Cartões Crédito Investimentos Poupança E muito mais Escolha o Sicred Onde o dinheiro Rende um mundo melhor Abra já sua conta No Sicred Gente que coopera Cresce Autoescola Piloto Localizada na rua Rissachi Nagaoka No número 3.505 Jardim São Vicente Jundiaí São Paulo Autoescola Piloto Preparando você Para avançar na vida Entre em contato conosco No WhatsApp 11 5404 2434 Olá Sou o Dr. André Berbel Proprietário da Clínica Bem-Estar Uma clínica que possui 24 anos Aqui em Jundiaí No bairro da Lóis Chaves Uma clínica que conta Com vários especialistas Como implantodontistas Endodontistas Periododontistas E ortodontistas Conheça mais sobre a Clínica Bem-Estar Venha nos visitar E nos siga nas redes sociais Você se sente incomodado com seus óculos na hora de jogar futebol, ir à academia, nadar ou praticar qualquer outro esporte? Saiba que a cirurgia refrativa pode corrigir miopia, astigmatismo e hipermetropia, proporcionando maior liberdade no uso dos óculos e mais qualidade de vida. Agende uma avaliação com um médico especialista Clínica Oculare Mais de 20 anos de atuação em Jundiaí